Quando vejo os companheiros falarem de cobranças, temos sim que sempre estar atentos e cobrando. Cobrando porque precisamos sim trazer geração de empregos ao nosso município. Precisamos que cada pai de família tenha o seu sustento de trabalhar e garantir no final do mês o sustento de suas famílias, o sustento de sua casa. Mas sabemos que com essa crise mundial, talvez empresas não irão se instalar em nosso município. Talvez empresas não vêm a um município pequeno para se instalarem. Mas temos que lembrar também de algumas coisas que foram feitas em nosso município nesses quatro anos. Sabemos que teve três prefeitos à frente desse município. Teve uma eleição suplementar, a qual passou por lá o vereador Ivan, a qual passou por lá, quando foi eleito na primeira eleição, seu Laírto João Esperandil. Passou por lá, depois, Fábio Garbugio, que foi eleito pelo povo. E depois, com o afastamento do prefeito Fábio Garbugio, assumiu-se o vice Marco Aurélio também. Então, tivemos quatro prefeitos, não foram três. Dois eleitos pelo povo. Um que ficou, foi o vereador Ivan Interino, um período devido ao afastamento. Mas nosso município, nem por isso, deixou de ser construído várias coisas. Cada prefeito que esteve lá, fez sim sua parcela, um menos, outros mais. Mas não podemos esquecer, quando aqui entramos, vereadores, o bairro Santeiro era todo de terra. E hoje está lá asfaltado. Aquela avenida aqui, Apuguerobão, era de terra. E hoje ela já tem uma parte asfaltada. Não podemos esquecer que o nosso hospital era pequeno, foi reformado e ampliado e está lá. Não podemos esquecer que aquela farmacinha que tinha no PSF da Vila 13 Pontos, era difícil os funcionários trabalharem e hoje está organizada. Parabéns aos funcionários da farmácia do PSF. Sofreram muitos anos e hoje tem um local adequado de trabalho. Não podemos esquecer que foram feitas, acho que, sete novas salas da creche municipal para melhor atender as nossas crianças. Foram construídos parques infantis em quase todos os bairros. Compramos carros novos para a saúde, até a qual essa casa retornou o dinheiro que os vereadores e quem teve a presidência dessa casa aqui economizou e retornou aos cofres públicos. Carros para a saúde, carros para levar doentes de hemodiálise a Rondonópolis. Então, tem várias coisas que foram adquiridas. Um micro-ônibus que leva os pacientes para Barretos. Então, foram várias e várias coisas. Não foram pequenas, não. Teve o recapiamento da parte superior, que hoje a nossa cidade, antigamente, quem que não andou num asfaltinho ruim e hoje está andando em cima de um CBOQ, a qual o município fez sim e não cobrou do munícipe. Porque eu vejo em outras cidades, faz, mas se coloca na conta do IPTU, dá-se um jeito de cobrar e aqui nada disso foi cobrado. O asfalto novo está aí. Tanto reclamaram, tantos criticaram que o asfalto não duraria e já se vai para dois anos. Agora estamos tendo um novo recapiamento, que acho que, se eu não estou enganado, é a Vila Nova, morada da praia, 13 pontos e a parte baixa da avenida. Então, várias, várias coisas estão sendo feitas em nosso município. Talvez poderia se fazer mais, mas temos mais coisas ainda. Foi criado e terminado aquela creche, abaixo da, aquela quadra municipal, abaixo da creche, que estava com, em parado, o andamento foi dado nessa gestão. Entendeu? Agora vai ser construída a drenagem da rua Três Estados, onde todo mundo cobrou, todos os vereadores aqui cobrou. Está lá, ó, as manilhas já estão lá colocadas para começar a fazer o serviço. Então, não é só reclamar. Ah, temos que cobrar sim, mas está sendo feita. A construção da rodoviária, que tanto nós, todos os vereadores, cobramos. Então, não é tão ruim. Os prefeitos que, a frente da prefeitura passou, não. Eu acredito que estão fazendo trabalho. Pode-se fazer mais? Pode. Mas o que está sendo possível ser feito, porque sabemos que o nosso município também sofre, com pessoas que denunciam, com pessoas que não querem ver o nosso município andar. Muitas pessoas criticam e cobram de forma aleatória, sem saber da verdade, sem olhar o que está acontecendo. Então, pense bem, começam a refletir. Os portais que nosso município, vereador Nego cobrou isso aqui tanto, os portais do nosso município, porque ninguém sabia onde estava chegando e para onde estava indo, estão em fase de construção, o bairro Gabriela passou já por etapas de tapa-buraco e está precisando de novo. Se você for ali olhar, o bairro Gabriela também tem várias e várias ruas com problemas. Sabemos do nosso problema da água. Então, não é só em ano eleitoral que estão sendo construídas as coisas em nosso município, não. Já vem de vários e vários anos. Devagar, sempre, temos os problemas de afastamento, temos os problemas de denúncias, mas está sendo feito alguma coisa em nosso município. Não é só falar que não está sendo feito. Sabemos que vai acontecer agora a obra da Funasa. Já está sendo ligada as águas. Já está sendo encontrada rede velha com rede nova, colocando-nos nos lugares certos. Vai ser construído os poços, vai ser construído os reservatórios e vai se terminar o mandato. Quem vai terminar, quem vai fazer no próximo mandato, ninguém sabe. Mas o que não podemos é falar que não foi feito nada nesses três anos de mandatos, mandatos, porque teve quatro prefeitos. Então, o nosso município está sendo feito. Tem sim que se fazer muito mais coisas. Concordo com algumas palavras. precisamos construir o nosso parque industrial, precisamos tentar trazer mais empresas para o nosso município, precisamos gerar renda às mulheres de nosso município, porque várias delas não têm um serviço. Por quê? Porque aqui ou é doméstica, ou é isso, ou é aquilo. Temos que criar uma forma de empregar as nossas mulheres de nosso município. Então, presidente, eu queria aqui só falar que foram feitas várias e várias coisas. várias coisas. Inclusive, a iluminação de LED, que tanto falaram, mas ficou tão bonita em nosso município, que hoje nós queremos colocar em todas as ruas. Como ficou melhor? Como o comércio da avenida, hoje eu tenho certeza que é muito mais iluminado ao qual dá segurança. E temos várias coisas para se colocar, sim, em nosso município ainda, mas temos tempo, vamos devagar, nosso município é novo, nosso município tem dinheiro, mas temos que fazer devagar as coisas. Quem aqui não passou na época que a prefeitura trabalhava com cheque predatado? Onde já se viu, nosso município não existe mais isso. Nosso município tem dinheiro em caixa. Quando eu cheguei aqui, ninguém queria vender para a prefeitura. Hoje, todo mundo quer ser fornecedor do município, quer participar da licitação para receber. não podemos só criticar. Eu acho que nosso trabalho como vereador está indo bem, o trabalho de quem passou à frente da prefeitura municipal está indo bem. Pode ser feito melhor? Pode. Mas o que conseguiram fazer foi esse. Pode se melhorar? Pode. E se Deus quiser, vai ser melhorado. Seria isso, seu presidente. Muito obrigado. Até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir.